MÚSICA Querem nos confundirem, mas não vamos aguentar Quem nos confundirem, querem nos confundirem Quem nos confundirem, mas não vamos aguentar Dizem que o coração tem motivos, que a razão não entende Há muitos agendados, atrasados, que não conhecem a expressão malembe Se a vida é uma guerra, te aconselho, a brada não fuja Muitos falam da CP, só que comentam com a boca suja Ouçam veneno no sangue, a tua inveja não prospera Porque eu estou com conta, engana zambi, renuncio ao poeta Se eu perco na concorrência, juro mesmo com gajo Pergunta na tua banda, vão te dizer que poeta MÚSICA Querem nos confundirem, querem nos confundirem Querem nos confundirem, mas não vamos aguentar MÚSICA Querem nos confundirem, querem nos confundirem Querem nos confundirem, mas não vamos aguentar Vizinha que perdoa o amor, trabalha com muito suor Criança só tem 16 anos, trocou a escola com valores Moça bem bonita do gueto, se meteu com o papoite rico Pensou que vão lidar com o bico, lidera um filho tá nos picos Diz que é muito sofrimento, a mãe em casa só lamenta Te meti na escola correto, agora viste o que escolheste Tá embora com o soninho, mas não vão aguentar MÚSICA Querem nos confundirem, querem nos confundirem Querem nos confundirem, mas não vamos aguentar MÚSICA Querem nos confundirem, querem nos confundirem Querem nos confundirem, mas não vamos aguentar Me faço passar pelo barba, eu faço disso uma Roma Não te aconselho a vir contra, porque só vais ganhar em uma toma Querem que o meu grupo caia, renuncia puxa a lavanda Batemos em todas as bandas, antes do Serra conquistar o palanca Existem mais uma oporrência, depois da tribo aparecer Concorrência tá sem concorrência Com péssima sonoridade, estamos na boca do povo Com boa musicalidade Microfone ligado pra Rux Estamos a bazar, estamos a bazar Sem esquecer aí Todos os nossos papoites que dão força na nossa cultura Papoite manchando Papoite aleixando de puta E saldo Puro papoite tô contigo Bota Jesus d'água de bacalhau Sem esquecer aí Vou ouvir o palamento 415 Gosta da Angelo Vicente N Produção CP Music Sem esquecer aí Todos os nossos consofridores Da Caserna 8 Yeah Todos plantão Busca a uissada De resto um culo e decula Descobre 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 Descobre